Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso do TJ do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, ajudamos nossos alunos, através do método MPP, a transformações em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, correção do QIS, probleminhas TJ, RJ. É isso aí pessoal, vamos lá, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Marcão, saiu o edital do MP, essa questão serve para o MP? Esse probleminha serve para o MP? Com certeza pessoal, com certeza, esse probleminha, essa dica vai te auxiliar também para o concurso, melhor dizendo, vai te ajudar também no concurso do MP Rio de Janeiro. Legal? E agora pessoal, sem mais delongas, está aqui ó, caneta e papel na mão e vamos a correção do QIS. Simbora para cima deles. Está aqui pessoal, minhas redes sociais, troco, likes e sigo de volta. E aqui pessoal, a nossa questão, ó, caneta e papel na mão, está faltando uma, está aqui ó, opa, cadê a caneta azul? É o inimigo agindo. Vamos lá, simbora. Vamos lá, caneta e papel na mão, energia lá em cima e simbora, correção do QIS. Vamos lá pessoal, Pedro, está aqui ó, como o Renatão fala, né, o método 250, né, você vai marcando ali, já tem 50% da questão, não é isso? Então vamos lá, método MPP. Pedro tinha 22 figurinhas, Ricardo tinha 50. IPC, ó, importante pra caramba, ó, Ricardo deu algumas figurinhas pra Pedro. E então Pedro ficou com o dobro das figurinhas do Ricardo. O número de figurinhas que Ricardo deu a Pedro foi... Então pessoal, vamos passar para a matemática. Como é que a gente passa do português pra matemática? Equacionando. Legal? Então vamos lá, é muito tranquilo. Cabeça de gelo. Está tudo lindo? Simbora, presta atenção agora. Vamos lá. Está tudo aqui anotadinho. Pedro, quantas figurinhas o Pedro tinha? Pô, Marcão, 22. Ricardo, quantas figurinhas tinha o Ricardo? 50. Aí o que a questão está falando pra gente, pessoal? Ó, vamos traduzir agora pra matemática. Eu vou criar ali algumas equações. Vamos lá, pega a visão aqui, ó. Ricardo deu algumas figurinhas a Pedro. Então, quantas figurinhas o Ricardo deu pro Pedro? Não sei. Quando a gente não sabe, a gente chama de X. Então vamos lá. Se o Ricardo deu X figurinhas para o Pedro, Pedro passou a ficar com quantas figurinhas? Quantas figurinhas o Pedro ficou? 22 mais X. O Ricardo, ele não deu a figurinha pro Pedro? Então ele ficou com quantas figurinhas? Pô, ele tinha 50. Então ele ficou com 50 menos X. Lindão. Agora, pessoal, pra gente marcar o gol, o que que ele falou? O que que aconteceu, melhor dizendo, quando o Ricardo deu essas figurinhas pro Pedro? Olha o que ele fala aqui na questão. Pedro ficou com o dobro de figurinhas de Ricardo. Então, traduzindo aqui no papel, pra matemática, ó. Pedro, qual é a quantidade de Pedro? 22 mais X, né? Pedro ficou com o dobro de figurinhas de quem? Do Ricardo. Então vai ser 2 vezes 50 menos X. Agora, pessoal, é só quebrar a equação. Legal? Vamos lá. 22 mais X é igual... Distribui, se não tu se ferrou. E aplica a distributiva ali. 2 vezes 50, 100. 2 vezes menos X vai dar menos 2X. Aí, vamos lá. Tinha teteca. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar ali. 3X, ó. 3X. É igual a 100 menos 22. Eu já tô fazendo direto. 2X mais X, 3X. Tem que ter essa sacada na prova. 100 menos 22. Vai dar 78, não é isso? Tirando a prova real aqui. Não é vergonha. Vai dar 8. 9 menos 2, 7. 78. Aí, eu vou pro cantinho aqui, ó. Fazer a continha. Tudo lindo, ó. Tranquilão. Vamos lá. 78 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Passa 7, 1. Baixo 18. 18 dividido por 3 vai dar 6. Resto 0. Tudo lindo. Tudo lindo. Vamos lá. X vai ser igual a 78 dividido por 3. X vai ser igual a quanto, pessoal? 26. Tudo lindo. Vamos lá. Qual é a nossa opção? Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito. Letra E. De eu vou passar no TJ do Rio de Janeiro. Pessoal, essa foi a correção do Kiss. Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Todo mundo, a galera que tá assistindo aí. Deixa o seu gostei. Deixa o teu likezinho aí. Sugestões. Pô, Marcão, quero questões de raciocínio lógico. Quero questões de porcentagem. Enfim, quero sugestões. Marcão, não tô fazendo outro concurso. Cara, coloca aí nos comentários. É a sua vontade. Vamos lá. Você pediu. E quando for um pedido, né? Eu vou mandar aqui, ó. Você pediu. Nós atendemos. Coloca aí sugestões. Dá o seu gostei. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, pessoal. Por quê? Ativando as notificações, sempre que rolar um pagode, vai chegar o vídeo aí pra você. E, claro, você que tá estudando aí para o TJ e para o MP, em especial o MP, que saiu o edital, Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Essa semana vamos lançar o curso do MP Rio de Janeiro. E vamos juntos nessa caminhada. Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.